Eu só vim aqui porque a Regina tá com um problema que ela tá querendo homem, mas ela tem um problema sério, que ela tá mais encalhada que baleia e poça da alga lá. Ai, que dó, né, Regi? Eu vou tentar te ajudar, tá, bicha? Mas olha, eu não faço harmonização facial e nem plástica. Olha, Xuxeta... Mas vai, feitiço, simpatia, carai... Ai, Xuxeta, Xuxeta, me ajuda, por favor. Agora eu tô precisando, assim, de uma paixão ardente, fogo, sabe? Fogo? Bota a mão aqui, ó, linda, na boca do fogal. Ai, Regi, eu vou te ajudar, tá, querida? Porque eu tenho uma simpatia babadeira pela senhora, tá bom? Eu vou fazer uma poção que você vai tomar o bafo e vai ficar perdidamente apaixonada por um bofe. Não, mas o certo não é o bofe ficar apaixonado por mim, Xuxeta? Não, senhora, minha linda. Uma mulher apaixonada, ela mesma, caça o bofe que ela quer pegar. Querida, mesmo se ela estiver vendada na 25 de março, em época de Natal, uma mulher apaixonada vira caçadora. Ai, então faz logo essa poção. Ai, deixa eu fazer a poção pra ela aqui, viado. Pera aí um pouquinho. Tá, ela vai fazer, ela vai fazer. Deixa eu pegar meu livro. Ai. Ela tem um livro. Ai. É, livrão. Vamos ver aqui. Ai, Xuxeta, anda logo. Um fio de cabelo de homem. Ei, você pode pegar um fio de cabelo seu. Eu vou te dar um tapa, chupi-chupi. Onde você tá vendo o cabelo aqui, queridinha? Olha a minha pele de bebê, linda. Mas tem barba. Eu vou pegar o cabelo... Ai, cadê ela? Pronto. Agora eu preciso de uma espada de São Jorge. Ai, a espada do Jorge é o meu livro. Pera aí. Que eu vou fazer... Ai, brigada. Ei, boneca ninja. Pronto. Agora eu vou botar um pouquinho de pimenta. O pimentão. Ei, bota um pouco de suco. Ô, viada. Ei. Um pouquinho de água de chuca. Pronto. Pronto. Cebolinha. Bolinha. E salsa. Tão botar uma salsa, pimenta-la a salsa. Pronto. Deixa eu ver como ficou o babado que eu fiz. Pera aí. Que? Tá faltando um babado. Sal. Não. Eu preciso de uma cueca de um homem experiente pra tacar aqui dentro. Ei, se tu quiser, já posso pegar uma cueca da vó? Aquela velha Matuzelene? Ai, não. Eu falei homem experiente, não falei homem da época das cavernas, não, linda. Tá. Se bem, com a cueca de Matuzelene vai dar certo aqui no babado. Vai buscar pra mim, chope. Ei, eu não preciso buscar porque eu tenho uma cueca de cada detento aqui dentro de la bolsa. Oi. Veja, uma cueca do Lorivaldo que tá cinza. Uma cueca do Sérgio que é rosa. Uma cueca do Antônio que é caçarolenta. Ai, a cueca da véia sobre o sol elástico de tão velha. Não tem problema. Deixa eu botar aqui. Ui. Nossa, matou tudo os verme. Prontinho, Regininha. Ai, meu filho. Vamos agora aqui, linda. Isso, dá pra ela, bebê. Dá pra ela. Ai, não sei se eu vou ter coragem. Olha. Chega, tá dando uma baba. Ai, tá cremosa. Ai, será que eu tenho coragem? Que, querida? Olha que é babado. Então, vou lá. Espera. Nervosa. Regulosa, véia. Você só vai tomar esse bafó quando você tiver de frente pro bofe que você quer fisgar a viada. Tá bom. Quando você tiver de frente pra um homem maravilhoso, aí você toma e olha na cara dele. Ai, bem que ela podia se apaixonar por mim. Ai, que dó, né, bicha? Regininha, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Fala logo. Eu acho melhor você tomar o babado agora, tá, gata? Vai, dente. Aproveita que já tá quente, que tá ardente. Posso ir? Não. Fecha o olho, tá, linda? E aí, quando eu falar, vai! Ai, linda! Aí que você vai. Conta até três. Conta até três. Conta até três, eu vou contar. Tá, vou lá. Um, dois, fica aí, burra. Três, abriu. Ai, a pulga me sordeu, a pulga me mordeu. O que que aconteceu? O que que eu perdi? Quem mandou se abaixar a lesada? Ai, agora a Regininha olhou pra mim e eu tô lascada. Tá lascada não, tá maravilhosa, porque eu adoro homem assim, cabeludo. Tá babudo. Ai! Ai, meu Deus. Aconteceu o que de pior pode acontecer na vida de uma viada. O quê? Passou cheque? Não! Uma racha colada na minha nuca. Socorro! Ai! Ai, Ju! Vem cá, Ju! Sujeta, minha queridinha. Ai! A Regininha Gramonha num beijo à hora de ver esse encontro da fome com a vontade de comer. Posso continuar minha leitura aqui, linda? Por favor, vamos lá. Pela atenção, obrigada. Eu vou comer seus olhos de garfo e faca. Vou te ensinar que, em madeira minha, pica-pau não mete o bico. Peraí! Foi você que colou essas letrinhas aqui e mandou essa carta pra mim, né, Suzana Vieira? E a Suzana Vieira? Que absurdo! Vou ter, linda! Acho que não. Vocês estão me acusando de uma coisa que eu não fiz absurdo também. Olha, peraí. Eu tenho uma opinião aqui. Eu acho que isso é ciúme de homem. Só acho. Peraí. Será que... Será que... Será que o ciúme atingiu o chimichurro e ele pirou o cabeção? Pode ser, cara. Pode ser tudo. Engasgou. Engasgou. Respira. Respira. O chope-chope. Querida. Mas se chope-chope tiver escrivinhado... Escrito! Essa carta pra mim, eu vou pegar a cara dele e vou esfregar no furico de um gato. Tu bota fé? Eu boto? Pois ele me paga. Mas por que ela fez isso aqui? Gente! 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 Vocês viram a Xuxetinha por aí? Ai, a Xuxetinha, Regininha! A Xuxetinha foi lá pro refeitório atrás do chimichurri. É, e a última vez que eu a vi, ela fez alguma coisa parecida com... Foi, foi. Ai, que lindo! Eu vou esfregar a cara do chimichurri no furico do gato, alguma coisa assim. Foi. Ai, meu Deus. Dois bofs brigando por minha causa. Eu preciso evitar uma tragédia. Chu! 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 Menino, que louco. Gente! Pra onde é que vocês estão olhando os teus inúteis? Eu preciso saber onde é que está a minha doce Regina. Pois é, era isso que a gente tava olhando, né? É que a Regininha foi atrás da Xuxeta lá no refeitório e a gente tava exatamente... Xuxeta? É, Xuxeta. Xuxeta, Xuxeta, Xuxeta. Não aguento mais ouvir o nome dessa mistura de Xuxa com capeta. Mas ela não perde por esperar. Vamos, que eu também gosto. Enquanto nós, a gente se... Ah, vocês não têm que ouvir isso. Dá licença. Escuta essa, Matoszalei. Você acredita que o Timituri tá mandando carta me ameaçando? Só porque a Regininha se apaixonou por mim, viada. Peraí. Peraí, Xuxeta. É. Como é que o Timituri ia mandar uma carta pra você se ele não sabe escrever? É mesmo, Timituri. É mais burro que uma topeira surda. Ei, essa eu escutei, puta Xuxo. Xiiiente. É verdade. Marimar é analfabeta de pai, mãe e tia. Ai, coitada da Marimar. Mas você não foi chupi-chupi que me mandou essa carta? Quem foi? Quem? 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 César! César sempre teve a Regininha nas mãos e deixou perder. O César pode ter tramado essa coisa com o Lorival. Ha-ha! Mas eu vou pegar aquela peruca de Lorelayne e vou enfiar a goela abaixo na goela da César. Tu bota fé? Porque você sabe, querida, que eu sou chucheta, cacetreta. Boca de confusão! Amadeus! Amadeus, bicha! Pelo amor de Deus, eu preciso de você e dessa sua cabeçona gigante, anda! Chucheta, você sabe que eu tô fraquinha, mas se for fofoca, pode me contar, pode. Você acredita que eu fiz um feitiço pra Regininha se apaixonar pelo chup-chup e ela acabou se apaixonando por mim, viada? Meu Deus, coitada da Regininha. Coitada de mim, né, bonecona de Olinda? Que ódio! E ainda recebi uma carta anônima do admirador secreto da Regininha, ameaçando comer meu pâncreas. Para, deixa de ser idiota! Parece que a falta de silicone está afetando o seu cérebro. Você tem que pensar como uma mulher feia, desgostosa e descabida pensaria. Igual a senhora. Igual a senhora, sua avó idiota, calha a boca! Aquela mulher que ofertava o que ninguém mais ofertava. Ora, você não sabe, mas essa diretora camburão, ela está simplesmente desejando todo mundo. Ela tem a libida flor da pele, tapos ouvidos. Inclusive, você não sabe, mas ela me deseja. Eu vejo nos olhos dela o desejo dela de tocar os meus seios túrgidos. Imagina com Regininha aquela azeitoninha rechunchuda, boa de colocar numa empada. Bicha! Mas eu não dou bola porque eu não sou mérgica. Então foi ela que escreveu a carta. Gente, será possível? É claro que é possível. O Brasil inteiro doi a pó que é o suí, já sabe disso. Somente você que não sabe. É como diz o ditado, e ele se diz verdadeiro. Bicha burra, nasce homem. Bicha não é, querida! Como diria Finada Lafon, eu sou uma quase travesti. E você tá achando que eu vou deixar essa história barata, querida? Se a camburona acha que ela vai passar por cima de mim, ela tá muito enganada. Porque o meu nome é Chucheta Caça Treta. E eu vou resolver essa treta agora. Eu quero ver isso aí. Ainda bem que temos uma atriz que levanta a cena no final. Olha aqui. É... Oh! Oh, cacete, bolou a fita, gente. Olha isso aqui. Oh, o camburão, eu acho que... Olha que merda! Olha isso, bolou a fita! O senhor tá confundindo todas as coisas. Eu acho que essa coisa tá confundindo as coisas. É claro que eu estou confundindo. É. Você me deixa confusa, Regina. Eu? Você me deixa completamente confusa. Aliás, eu queria confundir minhas coxas com as suas. O quê? Tipo a música do Chico. Do Chico? O Buarque. Mas se você preferir, eu posso cantar uma, Ana Carolina. Ah, tá. Sabe? Você pode me ter... Eu não vou fazer... O que é que tá acontecendo aqui, hein? É, eu! Showzinho da Ana Carolina, ninguém me chamou. Ai, chucheta, meu herói. Você chegou. Quer dizer que o capitão que tem um gancho... Chegou pra levar a sua sininha embora. Isso mesmo, queridinha. Mas antes eu vou arrancar essa sua cabeçona de crocodila. Que coisa mais ridícula, querida. Ficar ameaçando de comer os olhos da bonita. Linda! Coisa mais anos 80, mulher. Ficar colando letrinha na carta. Ah, 80 mesmo. Viu, Chucheta? 80 mesmo. Você acredita que ela tem um toca-fitas? E graças a Deus a fita embolou toda. Pois eu... Eu estava quase me embolando com Regina. E aí, mais uma vez, esse garoto, esse moleque de peruca, atrapalha. É isso que você é. Um moleque de peruca. E nunca... Nunca será uma advogada numa novela. Querida... Eu vou atrapalhar a mão na sua cara com o Festival de Tabefe que eu vou te dar agora. Você tá preparada? Afasta, Regirinha. Afasta, que agora ela vai ver, querida. Agora ela vai ver comigo. Ai! Vem! Vai! Vai! Esporte, Regirinha! Pica-mula, viado! Socorro! 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 Socorro!